E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Este é o sexto vídeo pessoal, simulador de voo de combate para iniciantes. Este é o sexto vídeo. Desculpe. Eu vou ter que passar mais uma vez aqui no editor para ficar algumas coisas claras. Quando você baixa o DCS Word, ele cai para esta página aqui. A princípio, quando você carrega ele, ele está com página minimizada, ou seja, resolução abaixo de 1920x1800. Se você colocar aqui em High, ele vai configurar automaticamente para você todas as configurações de tela cheia. Você quer ver? Cliquei lá, né? Então ele vai carregar de novo. Só um instantinho aí pessoal. Carregando, 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 carregando. Beleza, ele está em tela cheia aqui. Como eu falei no vídeo anterior, duas aeronaves vêm de graça quando você instala o DCS Word. Vamos colocar aqui. Observe que alguns estão em cinza Esses são os que você vai ter de comprar Aqui O CU25T Engraçado O MIGO21 Não está em cinza Se você olhar aqui Instalado Espera, só ele carregar aqui pessoal Ele não está aqui Aqui O P51 e o CU25T Engraçado Eu posso ter não ter instalado Ele na época, deixa eu ver se ele tem Aqui para comprar Não, aqui não Os módulos O MIG21 Não, não, não Ah, aqui ele aqui O MIG21 Ele é comprado sim, senhores 50 dólares Fazer o que, né Certo, deixa eu sair aqui e voltar aqui de novo Deixa eu mostrar umas coisas boas aqui para vocês Rapidinho O certo Quando O certo é o seguinte Você baixa o DCS Word E quer comprar uma aeronave Se você clicar Aqui Ele vai cair direto lá para o site Vamos fazer um teste aqui Aqui, ó E vai direto para o site O certo é você comprar através desse processo Porque o que acontece Lá no navegador do DCS Do DCS, desculpe Você clica em comprar Escolha lá o seu produto Ah, aqui o que eu tinha comentado aqui, ó Steam incompatível Ou seja, se você comprar um produto através do DCS Word A chave de instalação que você vai receber Como aqui no próprio texto diz Apesar de estar em inglês Steam incompatível Ou seja, a chave de instalação que você comprar através do DCS Word Não é compatível com o Steam Às vezes você quer instalar esse mesmo aeronave Desculpe, pessoal Às vezes você quer instalar essa mesma aeronave lá no Steam A chave de instalação não vai funcionar Beleza? Vamos voltar lá Vou dar uma dica para vocês bem rapidinho aqui É uma questão de gosto Por exemplo, isso aqui é uma aeronave antiga Aeronave a hélice, né? Essa aqui é outra aeronave a hélice Outra aeronave a hélice O DCS Arma é só para veículos de terra Como eles não desenvolveram Ou seja, não melhoraram ele Ele é bonzinho Se você quiser usar um tanque Um JTAC E o P2551D Esse aqui é comprado também 20 dólares, né? Ele é bonzinho também Isso é uma aeronave simples É muito antiga, né? Vamos ver os módulos novos O Virgin 37 É uma aeronave boa Muito completa Só que muito antiga, né? O F5E É uma aeronave muito boa Se ele fosse da versão que a Força Aérea Brasileira tem Que é aquela versão atualizada Que a Força Aérea Brasileira fez E ele tivesse display de armamento Que os displays que a Força Aérea Brasileira fez Na atualização dele Parece com os displays de armamento Do A-29 Super Tucano Então se você der uma olhada lá no site do DCS Você vai ver que é uma aeronave simples O radar é aquela coisa mais simples do mundo, né? Esse L-29 aqui É uma aeronave russa Também ele é completo Pode ser uma opção boa também Esse MiG-15 é mais velho Que nós todos juntos O MiG-21 também O F-86 é uma aeronave muito antiga Aqui são helicópteros, né? O Mi-8 Eu não compraria Que é uma aeronave só de carga O U-1H é um helicóptero muito antigo E muito conhecido Poderia ser uma opção boa Por isso você tem de ver os vídeos dele lá no DCS O Flyme-3 aqui É um pacote completo De alguns aeronaves do DCS Como o F-15C O A-10A O CU-27 O CU-33 O CU-33 Seria uma opção boa Porque você pode fazer treinamentos em porta-aviões É a única aeronave No momento naval Que você pode fazer teste Para pouso em porta-aviões, né? É uma das melhores coisas do mundo, pessoal Só que o sistema de pouso e decolagem dos russos É um pouquinho diferente Mas dá para você testar, né? Aqui também tem o Mi-29A O Mi-29S E o CU-25T O CU-25T É uma versão mais antiga do CU-25 Lá do DCS, né? O CU-27 Também é uma aeronave muito boa E olha Está o preço baratinho aqui, né? Mas se você observar Você compra um pacote completo aqui De todas as aeronaves simples Do DCS Que é esse pacote aqui, né? E esse aqui São as aeronaves que eu instalei, né? Aqui ficam os números de série, né? Pessoal Quando você compra a aeronave Você Lá no site do DCS Isso, hoje, esse dá um número de série Eu sugiro que você anote esse número E bem anotado, viu? Porque sem ele Você não instala Nem atualiza esse programa, né? No caso aqui Aqui, é isso aqui É o mapa do Cáucaso Porque eu não estou no mapa Do lado de Nevada, né? Senão eu mostraria aqui Para vocês Basicamente é isso, pessoal Algumas coisinhas Muitas aeronaves Que compensam comprar E outras não É o certo Você olhar alguns vídeos Deles na internet Para você ter uma noção Do que você vai comprar No caso Você faz alguma pergunta No meu No meu fórum aí Ou então no meu canal Que eu vou tentar responder O mais rápido possível Valeu, pessoal? Mais um vídeo do DCS World, pessoal Simulador de combate Para iniciantes Por isso, aguardo o próximo vídeo Valeu Fui